Olha como é uma cigarra. Dile, lhe ajuda essa qualidade? Esse aí dá 36 segundos, 40 segundos a zona dele. Eu vou botar ele ali de lado pra você ver. Pra tu ficar ali perto ali pra ver se tu graves. Eu vou trazer o panamento pra cá e eu vou sair de lá. O que faz o rei? Olha lá. Olha ele de pé no pé do outro. Ele é nojento. Ele é civil. E aí? 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 E aí?